Decisão em São Paulo, Morumbi lotado e muitos acidentes, num jogo sem gols. Ontem o Morumbi estava todo colorido de verde. A torcida do Palmeiras, com milhares de bandeiras, lotou o estádio. Para a torcida da Internacional, restou apenas um pequeno espaço nas arquibancadas. A festa teve de tudo, até mesmo momentos de circo. O Palmeiras entra em campo com muito barulho. Logo depois é a vez da Inter de Limeira. A partida teve momentos que mais lembraram uma guerra do que um jogo de futebol.